Gente, eu resolvi fazer mais um live pra vocês, porque eu preciso mostrar meu camarim pra vocês. Olha aqui, tudo vegano. Olha. Vocês estão vendo? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tá vegano. Olha. Tamanho dessa jabuticaba. Por Deus. Mostra tudo, peraí. O que é tudo aqui, Tati? Fala aí. Tudo vegano. Tudo muito vegano. A galera de Curitiba manda um monte de coisa. Qual é a galera de Curitiba que a gente pode agradecer? Ah, deixou, deixou. Vamos agradecer. O pessoal, olha só. África vegan. Gente, olha que coisa maravilhosa isso daqui. É um cookie veganão. É um cucão veganão. Olha. Olha esse sonho. Esse sonho é veganão? Esse sonho é da For Life. E é vegano? Tudo vegano. Curitiba é a capital vegana. Jura? Muita gente vegana. Belíssima casa de frutas. Green Gold. Esse chocolate, nossa senhora. Esse é de chocolate de onde? É do pessoal do For Life. A belíssima que mandou agora. A belíssima mandou nossas frutas. Aquela cesta de frutas maravilhosas. Morangos, tudo lindo. Mandou essa cesta chua também. Olha isso. Ah, tem sorvete. Tem sorvete. Olha isso, gente. Sorvete e veg tela. Quem disse que vegano não come bem, chua? Povo mal informado. Quem falou foi o povo mal informado. Sarem de nada. Tô engordando que nem uma louca. Olha isso aqui, gente. Olha esse cucão. Olha que é uma indecência. Olha o hamburguinho. Olha o hamburguinho, gente. Coisa bonitinha, pequena. Olha. Muito, muito, tudo. A gente vai dar conta de comer isso tudo. Não. A gente vai levar a quentinha pro Ju. Cibola. Olha, tia. Nossa. Ali é. Achei, que provoca aqui. É muito bom, gente. Gente, eu vi um monte de caixa ali pra levar pro Ju. Olha isso, Michelle. Aí fiz eu. Ju, não tem caixa. Caixa? Isso aí tudo querida. É. Mas tem que levar tudo embora. Tem cheia e tem magia pra levar comida. Calma, meu amor. Você tem que levar comida. Prova isso. Muito bom, gente. Ó, Curitiba arrasou. O que é isso, gente? Muito bom. Não é? Nossa, perfeito. Você me vê comendo? Toma. Então, eu resolvi fazer um outro live só pra mostrar isso pra você. Isso aqui é o que? Um hambúrguer vegano? É um hambúrguer que chegou de pessoal do Paprika Vida. E um dogão. E um dogão. Vamos abrir pra ver como é que é. Eita. Olha, dizem que é o dog paulista. O estilo que faz aquele creminho e tal. Ela mandou um doginho pra você, ó. Ó, que bonitinho. Ó, que bonitinho. Mandou cartinho. Estou empolgada de saber que você vai provar o lanche. Olha isso. Olha lá, que buculé. Olha isso. Olha isso. A gente tá arrasando nos veganos. Nossa, que cheiro maravilhoso. Só que já tem um pouquinho de cheiro de carne que já fica assustada. É, mas é totalmente vegano. Então, gente, eu vou me maquiar. Esse bolo que é de café, esse é vegano. Fé é vegano. Café pode. Não pode ser ganhado. Se botar leite, deixa de ser. Só for leite de castanha. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, quem tá aqui, antes de eu desligar. Fala oi. Sheila X. Michelle X. A família X. Tatiana X. Tati X. Tietro X. Tocinho X chegou ali. Vladimir X. Então, gente, o Ju não veio, mas, Ju, a comida tá indo, tá, amor? Beijo, muito obrigada, galera de Curitiba, que forrou meu camarim com coisas veganas. Olha, muito, 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 muito obrigada. Beijos, beijos, beijos a todos vocês. Adorei, tá? Beijo. Gente, olha, de novo, eu tô sem óculos, não vou conseguir ler. Todo mundo, olha que delícia. Olha, todo mundo, cheio de recados aqui, deixa eu ver. Xuxousada, de novo. Xuxousada tá sempre comigo, né? Uhul. Ah, por isso que ele falou, você chegou, tá chegando. É, o Tiago. Beijo, viu? Beijo, gente, beijo, beijo, beijo. Vou lá me maquiar agora já pro show. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Porque eu não pego essa roupa ainda, eu quero não ir pra fazer essa roupa? Que eu não pego agora. Pode. Depois eu vou comer. Tchau, tchau.